Opa, poxa Tem cara caindo aqui, tem cara caindo aqui Onde? Aqui comigo, ó É um time todo aqui, time todo aqui em pique Na verdade? Não, aqui em pique mesmo, aqui no meio, na casa do meio Um cara caiu agora, pique E caiu um contigo, racco Tem um comigo, tem um comigo Mostra o cara, tá tudo certo Ah, tava com o drone na mão, pai Tem um comigo aqui, mano Aqui na direita, aham Tem uma caixa Vão nele, vão nele Vou nele, vou nele Ele tem aqui? Deixa eu ver se ele tem Vem, 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 olha pra mim Doa armada, ninguém tem, né? Olha pra mim, eu te treino, eu te treino, eu te treino, eu te treino Boa, Z Vem, tem dois, joga junto, pô Aqui, aqui na loja, mais forte Dei 25 Joga junto, joga junto, vai, toma vocês Na direita Bora, bora Bora, bora Vai recuando, eu tô recuando Não, tá aqui Boa, amassaram Duas moedas eu me salvo Tô com um Tá, mais uma Parado Os quatro, cara Tu tá sozinho Ah não, tá Um, dois Ficou no barraco ainda Ficou no barraco ainda Não sei, acho que sim Esse cara vai subir nós, pô, relax Pé não saindo no barraco, menos 151 no barraco Mano, chupete, dá pra subir, tá pra voar na God, mano Em cima dela Dá pra voar, dá pra voar Cadê? Vou voar lá no teatro dela Mano, dá pra voar lá no barraco, já comendo os cara E o Jack vai subir na God Ficou um tá aí, mano, voa ali em cima, filho Aqui ainda dá não pra voar Eu não tô vendo direito É, ele era pra... Vou aí ser Vou aí ser Já tirou mobilidade Mas tem a mecla Fazendo troca, cuidado Vem embaixo, vem embaixo Ficou no IC Ah, bugou pra mim, pô Joga junto, pai Calma, esse cara tá embaixo, eu acho Tem ninguém em cima Tem na varanda, na varanda embaixo Não, não, não É vocês, eu vou... Tem um do lado de fora Do lado de fora Comigo Tem um embaixo, tem um embaixo Tem um embaixo, bomba Vou pular, vou pular com você, vai Tinha um do lado de dois, tinha um do lado de três Tinha um do lado de três Não entendo Dá uma bala, briga Dá uma bala, pai Dá uma bala, pai Deitei um Deitei um Mas eu dei lança, cara Deu dar uma lança Fiz esse cara do meu lança Só do lança Só do lança Matei, matei Boa, morra Amassaram O cara sai, cara Foi mesmo que ele caiu Viado que é um país que nem de vocês também O bagulho É o Bran, é o Bran É o Bran É aquele lá, pô É ele então É, eu vi ele cair aí Eu vi ele cair aí Que dá bom Acorda tomar de cima aí, pô Direito Não, aqui não tem Aqui não tem, aqui não tem o Drone Já pegou já Já vi ele, já vi ele Tá do lado de fora aí Vai dar dentro do bagulhozinho Não, tá do lado de fora, tá do lado de fora Você vai dar de frente com ele Vai dar de frente com ele Aqui já Os otis tá rushando com em mim já WK Boa, boa, boa Os otis tá colando comigo Também dele, mais ele aí de cima Do dele, quer dizer Tá no canteiro da direita Dois Tem um colado comigo aqui o suporte Fiz esse cara aí nele Colando, tá no Colado Jack Já vai Jack Deitei outro, só um Correndo outro Jack Correndo Já vi Lá atrás, lá atrás Correndo Não parou de correr, não parou de correr Dois botes aqui Jack Não uso É a do Primeiro que vai virar de duas botes Hum Matar esse louco aqui Você não vai correr pro lado contrário Que dá um me gain Olha, olha Lá em parque é louco Jack Ah, que forcinho Tronta Boa Vi a Deira moeda Já sai daqui Susto Tá descendo aqui Ah, eu tomei da onde Miss Miss Só pra vir, tá pra vir Cadê negativo rapaz Só faz virem pras classes pra garantir Boa, boa Tô no red Tô no cover né Tá vindo aberto no... É com o Messi de H 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 Na pedra Ah tá, dois caras me rajou É, mano Tá com o Messi rapaz Mano, sei não hein mano É outro time essa porra Na pedra aqui eu marquei Na direita É outro time rapaziada Na pedra da direita É outro time eu acho É outro time Dois caras aqui Tem drone não? Vou fazer um drone Faz aí, faz aí Tem um drone aqui Tem um drone aqui Puxa Puxa Tô vem Bora com o lance Tireis caras aí mano Eu acho Calma, calma Deidando nos dois porém Menino cem nos dois Tô longe, tô longe Tô longe Fui com o lance Só tal, só tal Morri pai Bloquei Matou sem Problema dele Vai passar esse peixe Fui esquerda, já Derabeu Fui esquerda Fui esquerda Finaliza Da onde eu marquei? Tá indo em turno Vou tentar, mano Só saldo Não tenho já, vou ter que clicar Calma aí Boa, amassou Confira você, é só 2 É só 2, 2v2 Salte ane já, cuidado Bomba A bomba caiu certinho Salve, salve Salve Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, deixa ele jogar Montou pai, 120 Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Colar, ganhou Fazer olhar mandroco aí dentro Quatro cara Seis cara Trocando muito Voaram de vilarejo mesmo, tô em cima da casa Tô em cima do teto Chegaram voando agora Chegaram voando agora Muita troca, muita troca Vou pegar todo mundo de costas aqui Deitei um Na G 180 Tem 80 Ah, bugou no mesmo lugar nada a ver Peguei, peguei Peguei outro aqui, tem em cima do teto troca Onde chega voando lá de gravidade Agora com drone aí troca Tá, 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 olha aqui Em cima da casa aí, aham Tem em baixo, tem em baixo Tem em baixo Atrás de mano? Acho que não tá mais em cima não mano Tem uma visão dele Atrás de mano, atrás de mano Atrás de mano, atrás de mano Atrás de mano, atrás de mano Matou até Tem mais, tem mais agora Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Bora, bora Chega, pede Pode ir Tá, marcando, marcando Vão marcar aí Marcado Boa Boa, boa Sai zão O cara na esquerda, ele é Aham, encostando agora Tá bom, tem que matar esse cara Tô abrindo aqui na esquerda negativo Vai encostando Vai encostando Pode vir 173 nele O time dele tá chegando mais atrás Lá no 210 Negativo da esquerda do time dele Negativo da esquerda Negativo da esquerda Jogaram na... já vi Tem um jogando pro negativo da esquerda aí Tá cá, tá cá, tá cá Tá cá, tá cá Deitei o suporte do time deles Boa, boa Dei vinte nesse aqui Finalmente aí Dá pra jogar Jogo pra esquerda Foda Jogo pra esquerda Deitei 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 Com vocês Pô, boa Pô, boa Tem outro time vindo do outro lado, troco Já viu nois 190 Mata-se 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 Maralho, só tem Boa Maralho, só tem Boa Só mais dois Tá abrangendo, entendeu? Da minha esquerda 1, da minha esquerda no suporte DT 1 50 no suporte Jau na positiva, Haku Fiz escala, fiz escala na positiva D60 no suporte, D60 no suporte D60 no suporte D60 no suporte Não tenho Jau, faz Jau para analisar você Tô comendo Tô comendo aqui Colado aqui Colado aqui Colado aqui 81 Aqui é do suporte, finalzinho Só tem um Esse aqui também tava de 2 Alps Deu conta Deu conta Acho que ele morreu Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Tá merda Não comeu Jau 70 Dois caras Dois caras Passou, passou O cara lá não tomou da direita Bora, bora, topo É 2A agora Os caras todos se matando aqui na guarita Tropa aqui comigo Deitei um comigo Deitei um comigo Tá servendo Tá servendo Mais aí Volta mais tu da esquerda O do morro tá subindo 80, deitei um no morro Força outro morro Pra pra mim aqui, outro time no outro morro É outro time no outro morro 150 90 Deitei um no outro morro Tô tomando muito Uma bala aí, uma bala aí Boa Pedrinho Tô indo Vai salvar a minha aqui Os outros aí, eu tinha minha Sabe, eu dei aqui Coloca Tava minha aqui já Tô sem visão de vocês, joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Tá servendo minha aqui Tô deitei um Tava isso Pula em mim Pula em mim Pula já Não tá Não vai ficar Tá não Caralho Tava não, tinha mãe já Boa Tira na direita, suporte É três aí Eu me falo de baixo 70, tendo suporte Muito medo, suporte Se fizer bom, eu tomava Deita o suporte Deita o suporte Deita o suporte E tem outro, e outro Fica na direita comi ULá em mim ULene 1050 ULene ULene Fica na direita Boa Na lente Fica só Mas isso, mas não escola Daí vir 1 Estão no ultimo já acho Da direita Fiz escala Estão aqui 74 Boa Do esquerdo, já acho Já dois minutos Ué Ele vai estar fundo lá embaixo na negativa P Ai, droga Já tá atrás da ave da esqueletra Ah, meu Deus, o cara é 2V1 Daqui pro gás